E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, eu tô muito de boa hoje, por quê? Mano, eu tava dando um mergulho aqui na piscina e galera, sério, mano, eu senti muita falta de ter alguns brinquedos aqui pra mim brincar nessa piscina, tipo uma boia, aqueles macarrão, sabe? Seus amigos, sabe aqueles macarrão? Então, galera, e tipo, mano, pensando bem, eu acho que eu vou fazer a seguinte coisa hoje eu vou pegar e vou numa loja lá no centro de Londrina que vende algumas coisas assim, itens pra casa, itens pra decoração, itens pra piscina, itens pra mudança vende de tudo lá naquela loja, sabe? E eu vou lá e eu vou tentar comprar algumas coisas pra gente brincar aqui na piscina eu acho que a brincadeira talvez vai ficar um pouco cara, porque esses tipos de coisas, geralmente, tipo assim, não é muito barato eu sei que aqueles macarrão, assim, que a galera fica, macarrão pra cá, macarrão pra lá, seria mais barato, tipo, eu acho que é uns 10 reais, um macarrão 15, não sei mas enfim, vamos lá agora pra gente procurar os brinquedos, pra gente comprar, pra pular aqui na piscina, mano, vai ser muito louco então, se você gostou da ideia, já não esquece, deixa o like no vídeo e se você não for inscrito, se inscreve aqui, beleza? e também, quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal, você encontra no primeiro link da descrição, vai lá e garante a sua que tá muito top e eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, então corre lá no meu site, no primeiro link e garante a sua camiseta ou a sua blusa 021 então, vamos pegar o carro agora, aproveitar que eu tô com o Audi lá, que eu aluguei, sabe? e vamos lá no centro, então, pra gente comprar essas coisas aí pra piscina, mano, vai ser muito top, então, vamos lá bora, Bruno? vambora bora, 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 moleque galera, eu ainda nem mostrei direito pra vocês o jeito que é andando nesse carro, mas mano, ele é muito forte, vocês não fazem ideia mano, ele é tão forte, sabe? que a gente tava dando um rolê com ele ontem, ó mano, o negócio é ando a cama, a chacoalha é tudo, mano ó só que ele tem muita estabilidade, então na avatatória desse esse carro ele não capota, sabe? ontem a gente tava dando uma volta e aí pegou e veio um Civic atrás de nós, sabe? e começou a dar luz, mano e o Civic ele é 2.0, galera e esse carro aqui é 1.4, e mano, o Civic veio, ah, mano, foi e colocou o carro no Sport, mano, e deu aquela acelerada galera, o Civic passou mal, o Civic não conseguiu passar nós, mano o cara deve ter ficado muito bravo, tá ligado? porque ele deve ter pensado assim, mano, eu tenho um carro 2.0, sabe? como que eu perdi um Q3, carro alto, 1.4, mano e detalhe, a gente tava em bastante gente dentro do carro, sabe? e o cara tava só ele, o amigo dele, mano, ele deve ter ficado muito bravo, muito bravo bom, então vamos lá na loja lá do centro, que vende os negócios pra piscina que vende algumas coisas pra casa e chegando lá, a gente pega e volta com vocês pra gente escolher junto tudo que eu quero comprar lá pra piscina, mano vai ficar muito top e vamos ver, vamos ver bom, cheguei aqui e agora eu quero ver o que a gente vai encontrar aqui pra nossa piscina porque, mano, a gente tá precisando de muito brinquedo lá pra piscina tipo uma piscina sem macarrão, sem uma boia da hora, assim não tem graça, tem que ter uns negócios loucos, entendeu? vamos ver se eu acho uma boia aqui de um golfinho um bagulho bem louco, assim, sabe? vamos ver não esquece de comprar uma prancha também, mano isso, uma prancha uma prancha é uma boa por que uma prancha? porque eu tô querendo fazer um vídeo lá brincando de prancha dentro da piscina mas não sei se vai dar certo vamos tentar o problema é achar alguma coisa aqui dentro porque essa loja é muito grande tipo, tem vários departamentos, sabe? e a gente tem que encontrar o departamento que vem de coisa pra piscina aí que tá o B.O. a gente achou aqui eu acho que é aqui olha, tem várias coisas eu vou querer um rosto olha o tanto de coisa bom, comprando várias coisas aqui alguns macarrões, algumas boias alguns brinquedos e vamos começar a abrir tudo ali dentro da piscina pra gente ver o jeito que vai ficar mano, eu comprei algumas coisas assim pensando já em alguns vídeos então, galera não esquece de comentar aqui abaixo o que vocês acham ideias que vocês têm pra gente fazer outros vídeos, beleza? eu vou esperar o comentário de vocês eu vou estar lendo todos os comentários mano, meu olho tá doendo tá muito sol tá muito sol bom, vamos começar a testar os brinquedos da piscina mano, foi R$ 500 em brinquedo, mano foi muito caro mano, doeu o coração na hora de fazer o pagamento mano, e o Bruno não quis pagar pra mim não mano, pedi pro Bruno dar de presente pra meus brinquedos o Bruno não quis nem saber mas enfim vamos testar, né? eu não tenho piscina em casa não eu tenho piscina C quero ver pra encher isso aí qual que você vai querer que você virar então testar é o seguinte vai tá só com essa bombinha aqui galera tem que ter braço, filho deve ter umas 6 boias aqui diferente vamos ver bom, vamos encher ali a gente tá com aquela bombinha ali de colchão de ar vamos começar, né? vamos tentar vai, Mike mostra logo o do que, né? tô vendo que hora que eu vou mostrar aqui já tá filmando já? tô, tio começa por essa aqui, então ó você é folgado, hein, Bruno nossa, mano fica bem lenta, mano morreu tudo bom, né, mano? eu não vou dar a mão pra você que eu sei que você vai puxar eu então eu vou ficar aqui eu não vou te puxar não se tá com a minha câmera na mão puxa eu então puxa eu puxa eu aqui, Mike puxa eu aqui puxa puxa eu vai, puxa só pra refrescar, Mike então, ó já leva esses macarrão pra você também, ó aí será que esses macarrão fomega mesmo? mostra fomega ui, mano eita fomega, tio eita, pega olha o que você tem que ver macarrão usado não não dá macarrão usado, eu não sei dá pra usar a guerra de macarrão lógico que dá uma bazuca de macarrão moça vamos botar o foco vamos botar o foco no vídeo foca, foca foca no ovelho foca no vídeo vamos começar por esse brinquedo aqui que ele é um banco e ao mesmo tempo é um colchão pra deitar na piscina quem sabe qualquer dia desses eu não durmo dentro da piscina não é mesmo? bom vamos começar testando esse aqui então que eu falei pra vocês e... nossa, como que abre esse aqui, gente? 10x0 tem meu estilete, Mike? estilete pra que, Bruno? nossa, que brutalidade vai estragar o brinquedo uou nossa, é grande, mano vai, vamos ver vamos ver vamos ver, moleque eita, pega é grande eu acho que vai ter que encher fora da piscina, né? esperar você acha que é melhor? nossa é grande, mano isso aqui vai desse jeito mesmo? não, acho que tem que mudar aqui, ó você tem que engatar aqui? não, também acho que não, também porque aqui vai dar uma vazada tira esse aqui esse, para não eita com nada não, filho mano, vai ser assim, ó bomba, Bruno como é que eu vou bombar se eu tô segurando a câmera? é aqui, ó pisa nele calma, Bruno oi xiii xiii tá aí no marguinho vamos colocar no escape da XJ uma XJ também tá aqui ah, bom não encher no escape da XJ esse negócio já só de raiva bom, enchemos aqui a primeira parte mas pelo que eu vi dessa boia aqui ela vai ter que encher essa parte também e isso aqui também porque ela além de ser uma cama pra tomar sol ela também é uma cadeira que dá pra gente sentar aqui na beira então galera vou encher mais um pouquinho aqui e já volto que tá cansando demais é sério tá muito cansativo encher isso aqui a primeira boia a que vira a cama deu trabalho pra encher mas olha o jeito que ela ficou vamos colocá-la dentro da água agora pra gente testar ai meu Deus do céu a boia tá longe foi longe não faz tudo não vai estourar a boia louco vai afundar o troço vai tombar aqui aí moleque na hora não tá certinho agora só falta ver se ela vai virar uma cadeira mesmo e tem que encher o resto das coisas lá senão daqui a pouco vai brigar com nós como que faz rema rema com os braços vai ai 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 quero ver o capote ai 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 não acerto não hein mano vamos testar a cadeira como que eu vou entrar ali galera vai dar merda Bruno na caixinha galera tá até uma menininha bonita ali sentada no canto da piscina ela não tá dentro da piscina então eu acho que a gravidade não deve ajudar muito bem mas quem sabe eu ainda não consigo ficar de pé em cima daquele negócio ali na hora que ele tiver dobrado no formato poltroninha bom vamos pro próximo brinquedo aqui porque tem mais muita coisa afinal mano foi 500 reais em brinquedos pra piscina então não foi pouco brinquedo tem mais brinquedo pra caramba aqui vamos encher o que que é isso aqui é uma boia também colchãozinho ó vocês logo veem que tem uma novinha ali brisando na boia no canto da piscina a novinha tá demais galera tá ali tomando um solzinho e a gente vai encher isso aqui agora vai ficar muito top vai ficar muito top beleza bom galera a gente encheu aqui um monte já de boia olha aqui ó a gente encheu aquela que era a que eu falei que ia encher essa aqui ainda falta tem aquela lá e tem mais essa daqui também e essa daqui também que tá essa mulherzinha aqui feliz da vida dando um rolê na sua boia dentro da piscina só que tá chovendo muito aqui mano vamos ver se a gente consegue encher pelo menos essa pra gente finalizar o vídeo e pra vocês verem porque essa daqui é uma bem legal ela é vazada no meio então tipo dependendo dá pra fazer algum desafio de pular no meio desse buraco aqui da boia dá pra passar por ali dá pra mergulhar por baixo essa é bem bacana então a gente só vai terminar de encher ela pra vocês que é a mais interessante e essa outra aqui também ó é bem grande vamos ver se dá tempo da gente encher hoje mano esse negócio aqui dá muito trabalho de encher porque tem que ficar bombando bombando eu e o Bruno tá revezando aqui já já tá os dois correndo de tanto bombar isso bom então vamos terminar aqui vocês vão ver a hora que ficar pronto esse aqui é muito top é muito top mesmo vamos terminar aqui bom enchemos a última boia e agora chegou a hora de testar ela ela é uma rosquinha gigante eu gostei dessa boia porque gordo vocês sabem que quando vê uma rosquinha fica mano fica em choque ó vocês verem aqui ó que já tá até mordida eu que mordi sabe tava com fome falei quer saber mano vou comer um pedaço da boia agora vamos testar ela ali dentro da piscina vamos ver se vai dar certo foi mano tá chovendo muito aqui em Londrina vocês não fazem olha ali mas enfim vamos terminar de testar ali nossa boia pra vocês ver que louco que é aquele negócio vamos lá então amiga saiu até uma onda mano será que eu vou conseguir pular de ponta duvido ah mas eu acho que eu não vou pular de ponta hoje não mas mano eu consegui pular e cair bem no meio dela certinho 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 deu muito certo meu pulo ali mas enfim eu vou terminar de encher as outras ali e assim que tiver pronto eu mostro tudo pra vocês beleza até porque uma que tá ali sem encher é uma que tá ali já ela é igual aquela outra cadê a outra aquela outra lá e aquela outra que tá ali ela é bem maior eu acho que vai precisar de uma maquininha mano porque vou te falar da verdade deu trabalho pra encher isso tanto que a gente até pulou aquela que eu falei que é igual a outra porque ela demorou demais pra encher tipo demorou muito 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 essa aqui ela é inteira cheia sabe eu acho que a gente nem mostrou que não terminou de encher ela porque porque tava chovendo demais eu acabei não vai cair daí gordo igual cavalo essa aqui ó ela é bem grande e aquela ali ela é igualzinha a ela sabe galera então a gente acabou não enchendo aquela ali agora depois eu vou encher eu vou comprar uma maquininha elétrica pra terminar de encher porque mano ficou muita coisa ainda e aquela outra que tá ali ela é bem redondona assim ela é mais pra sentar mesmo não dá pra brincar fazer disputinha nem nada então eu vou comprar uma maquininha elétrica pra gente terminar de encher ela e daí eu mostro pra vocês em um vídeo aí de daily vlog ou até um vídeo mesmo sobre isso sobre os brinquedos na piscina se vocês gostarem e deixarem muito like no vídeo beleza e bom vou me encerrando esse vídeo por aqui então se você vai bater a cabeça aqui na piscina se você gostou não esquece deixa o like beleza lembrando quem quiser a camiseta do canal no primeiro link na descrição vai lá e garante a sua beleza bom muito obrigado todo mundo e até a próxima e é nóis valeu fui tchau 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 tchau